Música Nós já tava até largando Nessa vida de cantar Fuz a viola do sol Sanfona deixei pra lá Minha mãe deu uma cura Nada de aposentar Pega a viola e seu fone Faz o bolo balançar Balança tudo Balança tudo Balança tudo O que tiver pra balançar Balança tudo Balança tudo Eu quero ver A galera balançar Todo mundo balançar Vocês pensou que tava livre Dessas duas corra louca Mas nós gosta de cantar E vamos beber a boca Minha mãe falou pra nós Não adianta reclamar Pega a viola e seu fone Faz o bolo balançar Balança tudo Balança tudo Balança tudo O que tiver pra balançar Balança tudo Balança tudo Eu quero ver A galera balançar Eu quero ver a galera balançar Cigarra Cantar no palco Nós duas Cantadicas Pode chutar O canivete Nós não para de cantar Nós somos Filha da mãe E não para de falar Pega a viola e seu fone Faz o bolo balançar Balança tudo Balança tudo Balança tudo que tiver pra balançar Balança tudo, balança tudo Eu quero ver a galera balançar Balança tudo, balança tudo Balança tudo que tiver pra balançar Balança tudo, balança tudo Eu quero ver a galera balançar Balança tudo, balança tudo, balança tudo que tiver pra balançar Balança tudo, balança tudo, balança tudo, balança tudo que tiver pra balançar Balança tudo, balança tudo, eu quero ver a galera balançar As Galvão!